Meu microfone tá torto, 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 aí. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA V, estou aqui com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza? Eu sempre vou falar um convidado especial, é aquele convidado que de especial não tem nada ali. Nossa, que babaca, mano. Mentira, mano. Eu sou muito famoso, mano. Muitas pessoas queriam gravar comigo, só que não, mano. É o texudão insano, né, gente? Vamos pousar aqui. Pula para quebras, mano. Minha nossa. Esse daqui, galera, é o novo avião aí. Novo, entre aspas, né? Já eu faz tempo que é o Nimbus. Eu acho que o Excelência nem conhece, né? Eu conheço. Conhece? Então entra aí, velho. Você já foi atrás lá, já tomou um champanhe, mano? Já, mano. Então toma mais um, velho. Eu fiquei tossindo com um charutão, mano. É o avião da TAM, mano. Olha a cor dele. Nossa, é mesmo. Parece, né? Eu quero testar ele, galera, para ver se ele é rápido, para ver se ele é robusto e para ver se ele pousa bem nas pistas da vida, hein, né, velho? É, mano. Vamos ver também se ele ia funcionar bem sem pneu, porque eu estourei tudo, mano. Ah, sério, velho, que você estourou? Não. Ah, que susto, velho, porque a gente vai pousar esse aqui. Precisa da borracha, tá ligado? Da borracha. Da borracha? Não, não dá, né, gente? Nossa, essa marinha aqui já tá caindo, mano. Como assim, velho? Não, não, eu tô subindo. Calma lá, calma lá. Calma lá. Calma lá. Ó, galera, no vídeo passado, vocês falaram para eu tentar pousar ele no zancudo, não sei o quê. Hoje a gente vai tentar, mas sem polícia. Na verdade, foi a Silêncio que deu essa ideia, no menos de boa. Eu falei sem polícia? É cara mentiroso, não falei nada, né? Não, sem polícia, mas se não a gente chega lá, explora, mano. Dá para fazer vista grossa, né, velho? É, vamos fazer uma vista grossa. Por que, galera? A gente vai brincar de GTA Simulator, mano. É, Flight Simulator. É, mano, isso aí, mano. Caralho, gente. Que coisa bizarra, vamos lá. Olha que legal essa parte do mar aqui, velho. É mais raso, né, Python. Eita, mano, eu acho que isso daí é um descovador, hein, mano. Mano, agora me diga, como é que você vê isso aí, se está rodando no low? Nossa, mas no low aparece, tipo, diferença de cores, né, mano? Ah, bom, mano. Não dá um arrasante aqui, galera. O cara, ontem falando que estava vendo o Lizinho, mano, no SD. No SD, né, caraca. Olha, olha isso, hein. Você é louco, hein. O avião aqui é muito louco. Ah, peraí, deixa eu mostrar por dentro. Ah, mostrar, não tem que estar gravando. Não, ai, eu falei. Ah, que saco. Não, mano, como é que ele diz, velho? Peraí. Não, 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 relaxa, silêncio. Relaxa, volta para a costa. Nossa, eu mordi minha língua falando isso aí, costa, cara. Bota na cara. Eu vou pegar você aí, velho. Não era para ser um vídeo, assim, radical, né, gente? Ele tem uma história capulosa ali, gente. Ele tem gente colocando prata. Não, galera, vamos contar isso aí, velho. Isso aqui é uma história interessante para contar em vídeo, galera. Tomara que não chegue aos ouvidos da pessoa que eu estou falando. Ô, mano, e se aparecer, velho? Ah, ele vai ver, né, que eu fiquei meio assim, né? Ah, mano. Ai, caraca. Gente, é o seguinte. No laboratório que eu estou trabalhando, tem um italiano que trabalha junto comigo. O que aconteceu, velho? Os italianos, eles são muito simpáticos. Um povo muito alegre, muito querido, gente. Só que eu fui almoçar com ele, gente. E estava com uma sobremesa, assim, que chamou a atenção dele. Ele falou, o que é isso? E era tipo um pudim, assim, velho. Era tipo um pudim. Ele ficou curioso. O que é isso aí? Não tem pudim aí, tá? Olha, mano. Eu falei, é um pudim. Daí tá, né? Almocei de boa. Fui pegar a sobremesa, velho. O cara tascou o garfo na minha sobremesa, velho. E comeu. Com o garfo sujo, tá ligado? E deixou ruim, velho. Falou, eu não gostei muito. Caraca, velho. É, mano. O cara deixou um pedacinho de feijão na sobremesa do Yoshi, mano. Cê é louco. Gente, que cena triste. Eu falei assim, eu também não gostei. Não vou comer mais, não. Caraca. Fiz isso, mano. Não, não fiz isso, não. Eu comi, assim, com uma cara meio, né? Tipo... Almocei de ver esse vídeo aqui. Nós não estamos falando de você, não. Não, mano. É um outro, mano. É um outro italiano folgado, mano. É um outro italiano folgado, mano. Folgado. Não foi... Não sou eu, hein, maná. É, mano. É. Inclusive, o cara que você tá vendo na webcam não é o mesmo que trabalha com você, mano. É, mano. Acho que ele não... Esses dias eu tava vendo meus vídeos lá, velho. Ele falou assim, é games. Eu falei, é games. Ele nem se ligou, maná. Tá de boa. Pera aí, mano. Deixa eu tirar esse carro daqui. Esse cara... Esses NPC... Ai, tá pegando fogo na turbina, velho. Ih, rapaz. Pra mim, não. Apaga o fogo, mano. É, pra mim, não. Ah, velho. Estragou meu vídeo aí, mano. Ah, ô, mano. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Ah, é. Foi culpa sua, né, velho. Agora que eu me liguei. É do outro lado. Você que quis voltar, né? Chamei de volta. Nossa. Caraca, velho. Tá... Isso aqui vai ser meio loucura, hein, velho. O bagulho tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. E a polícia? Ah, a polícia. Não, 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 não. Não, não. Que isso, velho? A polícia suicida, rapaz. Ai, vira, velho. Não quer virar, mano. Ai, cara. Que nervoso, mano. Vai ter que ser assim, velho. A gente vai pular pro além, hein. Ai, pifou. Caraca, vai, mano. Uou! Que loucura, rapaz. Mais ou menos, né, velho. Ó, agora você vai ter que ligar pro Lester. Mayday, desastres aéreos inocentos. Nossa. Minha, nossa. Liga... Não, deixa que eu ligo pro Lester. Eu vou tirar a polícia porque é mais barato. Depois você faz vista grossa. Você faz o seguinte, mano. Você vai ali no Zancudo. Você pousa e espera um pouco até o fogo apagar. Porque ele apaga uma hora. Sério? É, mano, a gente vai ter que dar uma manobra aqui. Ele tem mesmo um dispositivo que você liga e ele desliga essa turbina porque o avião consegue voar com uma só, então... Caraca, sério, velho? Sério, mano. Então pra que tem duas? Mentira, uma é reserva, tipo, não? É, tipo assim, ele tem duas. Ai. E quando as duas estão quebrando, o que faz? Ai, volta, meu filho. Caraca, velho. Mano, eu duvido você... Mano, é pouso de emergência. Ai, que suave, mano. Ai, que suave, mano. Não. Eu não quero morrer. Ah, foi suave, velho. Ó, até ficou de pezinho aqui, mano. Deixa o dano e desceu de boa ali, velho. Ele até pousou em cima de um corpo morto, mano. Ai, gente, olha só. Sério? Ah, olha aqui um easter egg, velho. Easter egg. Olha, vem aqui, velho. Olha, é um avião afundado. É um avião afundado, velho. A gente deixou um do... Galera, isso não tá no script, tá? Ô, mano. Coloca... Coloca... Nossa! Que louco, velho. É outro avião mesmo. Eu tava olhando o seu. Zoando. O outro mais perdido aí, velho. Não, é aqui, velho, onde eu tô? Galera, a gente veio mostrar esse easter egg mesmo. É, galera. Essa historinha aí foi só pra ludibriar todos vocês. Mentira. Vai enganar, mano. Agora sim tem um presentinho pra você aqui, texudão. É, mano. Agora, pela coincidência, mano. Olha lá o presentinho, velho. Pela coincidência, galera. Eu acho que... 10 mil likes. Olha lá o pneu do avião. Caralho, que avião insano, cara. Eu acho que eu nunca tinha visto isso aqui, não, mano. Que presente você tem pra mim? Aqui, os pneuzinhos aqui, ó. Pra você furar. Mano, eu vim aqui quase morrendo afogar pra você me mostrar essa porcaria. É, galera, nossos planos não deram certo hoje, mas é o seguinte. O que a gente pode fazer? Se eu fosse você, mano, eu armava um carro aí. Vamos entrar no escudo com ele, mano. Vou morrer. Ai, caraca, eu também vou morrer. Ah, é até bom que morra, porque eu preciso sair dessa água, né, velho. Faleceu. Eu acho que tem um manjo nessa água. Ai, meu Deus, vamos embora daqui. É, mano, é o meu corpo. Vamos lá, galera. Já que não deu pra fazer isso, vamos fazer outras coisas então, né? É, mano, eu extraquei o vídeo do cara, mano. O texidão, né, estragou, né? Deixem ideias aí do que fazer com o Nimbus, que é esse avião que a gente tava. A gente faz, beleza? Beleuza. Vamos lembrar aqui os velhos tempos, os em torneira. Bora. Que os em torno são arrombados? Nossa, mas esse cara é um arrombado, mano. Por que, mano? Tinha algum carro aí... Ahn... É, entendi. É outro vídeo. Eu acho que a gente conversa em código morse, mano. É, mano. Vai, morre logo, texudo. Ah, mano. Caraca. Eu tô esperando você aqui. Que é esse, mano? É? É, mano, o cara já... Já estragou meu vídeo, agora fica demorando ainda, gente. O cara morre nunca mais, velho. Como assim, velho? Nossa, eu vou pegar um sniper, galera. Eu vou dar um tiro lá, ó. Um tiro ou não? Olha a cara. Pô, velho, cadê você? Ah, faleceu. Eu já não gosto do fundo do mar. No PC, então, mano. Nossa, você é muito realista, velho. Você é louco. Você é louco, mano. Tá um ruim, velho. Ai, que susto, velho. Que isso? Entra aí, velho. Que esse salto vai ser daqui mesmo, ó. É, mano. Vamos pegar um... Um... Um jato, né? Porque já que... Será que chega? Nossa, vai chegar, hein, velho. Ah... Vamos fazer o seguinte. Cada um pega um jato e vamos pousar. No aeroporto internacional. A gente se encontra lá. Beleza. Só que os dois teriam que estar com vista grossa, velho. Ah, já sei. Já sei como que a gente faz. Peraí, peraí. Não liga pro Lester ainda. Você vai ter que ligar pra ele fora do carro e eu também. Eu não. Eu posso ficar no carro. Daí os dois ligam. Você entra e a gente pula lá. Pula lá. Beleza, então. Beleza? Beleza. É, gente. Pessoal, queria agradecer a todos que comentaram que... Vocês ficam com sono no vídeo, mas é porque os vídeos são... Relaxantes, obrigado. Todo mundo tava falando isso, velho. Que o vídeo relaxa, não sei o que. Gostei, galera. Valeu, hein. É, porque você é um cara assim que dá sono, né, mano. Nossa, mano. Após eu ter chudado, dá sono, mano. Ô, louco, mano. Vai ligar já? Pra você que tá dormindo aí... Dá um grito aqui no microfone e o cara vai pular, velho. Dá um grito do nada. Tem que ser do nada, tá ligado? Começar a falar mais embaixo. Vai, mano. Acorda, rapaz! Que isso? É, pro cara acordar, ué. Pior que não. Pior que tem uma buzina aqui do lado ainda, velho. Ô, você ligou já? Ah, você não pode entrar no carro. Sai do carro, mano. Por quê, mano? Porque senão eu... Olha aí. Entra no carro. Entra no carro. Ué, você é bobo, mano. Não, senão eu não consigo ligar pra mim. Dois minutos, gente. É, mano. Se o Haaland errar esse pulo, galera. Se o Haaland... Se o Ha... Haaland. Haaland. Vamos lá. Agora vai, hein, velho. Uh! Ai! Não, velho. O que aconteceu? Ah, velho. Tinha uma nasca de bacana ali, velho. Você é louco. É, mano. Na verdade, pra mim aqui, eu nem vi o que aconteceu. Mano, eu não tô lag, mano. Caraca. Ô, mano. Você guarda esse lag pra você? Você é louco, cara. Velho, deu uma treta aqui, ó. Aconteceu uma treta, gente. Isso é uma treta. Vamos, agora a gente vai. Agora vai, hein, velho. Sem muito embalo. Vai, vai. Ai! Foi. Caraca, me parece a Daiana dos Santos. Você é louco, mano. É, vai lá. Agora vamos procurar os jatos, mano. Beleza, velho. Eu vou te desovar no primeiro jato. Daí eu vou... É, mano. Desova. O cara tá achando que eu sou o quê, mano? Caraca. Quando você vê um jato aí, velho. Você me fala só. Tem um aqui, não tem? Ó, pega esse aí, velho. Ai! Pera aí, mano. É, se deixou um burro. Vai, 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 vai. Aê, já achei outro aqui, velho. Maravilha, hein? Pera aí, vai. É mó... Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. É, mano. É mó... Mó viagem pra entrar nesse jato, galera. Todo um ritual. Aqui é o cara sobe, ele vê que tá trancado. Ó, gente. Quando tiver trancado alguma coisa, dá um chute que abra. Viu? É isso aí. Você viu, né, velho? Bom ensinamento, Yoshi. Tô gostando de ver. É, mano. Ó, já tô indo na Palo Santos já, lá. Para o Aeroporto Internacional. Bora, velho. Deixa eu marcar aqui no mapa, que não sei onde é. É o desafio, tem que estar os dois pousados, mano. Ó, tem que pousar certinho, velho. Não é bem assim, não, velho. É, certinho. É Flight Simulator. Hoje a gente tá brincando aqui de bonequinha, gente. Vamos lá. É, mano. Hoje é The Sims 4. Caraca. Seria uma pena se um foguetaço acertasse você, né? Tipo assim, ó. Ai, sua bicha não faz isso não, cara. Não, não é pra seguir. Caraca, velho. Quase seguiu, mano. Você é louco. Minha, nossa. Uai, mano. E esse estádio de beisebol aqui que eu nunca tinha visto, velho? Estádio de beisebol? Onde você fez? Ah, não. É o hipódromo. Nossa, tudo a ver, né? Caraca. Mas é que de longe parece isso, né? Boa, velho. Meu botão não está funcionando, velho. Meu botão de fazer curva. Nossa. Vamos lá, ó. Tem que alinhar com a pista, hein, velho. O negocinho é todo perfeito, né? Eu estou alinhando muito bem, por sinal. Eu também, mano. Estou virando mais a cabeça do que o avião, mas de boa. Eu também. Mano, quase que você me explode, seu bicha. Ai, tem que começar a frear já, velho. É, mano, frear. Nossa, eu sou muito... Qual que freia, mesmo? Ah, eu não sei. Como que você está jogando, hein? O controle. É, o R3. Não, o LB. Ai, por que desligou o jato, velho? Não é bem assim também, ô? Vacilo. Aí eu pousei. Nossa, pousou tudo cagado, velho. Eu vi. Mas, claro, você não fala o botão direito, pô. Não, é o LT. É LT no Xbox One, é R2. Mas pelo menos eu cheguei no aeroporto. Olha o negócio de pousar. Cara, o cara é muito flat simulator. Olha, velho, esquadrilha da fumaça. É, mano. Minha nova. Vamos fazer uma loucura. Vai, mano. Ai! Ai, hoja! Tá de sacanagem, né, velho? Quase que eu... Quase que eu... Quase que eu morro no teu... No... No teu avião, né? Olha só. Na tua traseira, mano. Cê é louco. Bom, deu certo, objetivo cumprido. Você quer fazer mais alguma coisa? Ah, mano, eu vou sair voando daqui. Não vou deixar aqui, não. Ah, então beleza. Eu também vou sair voando daqui. Ai, caraca. Eu vou alinhar na pista, que eu sou bem bonitinho e tal. Vamos passar uma corrida aí. Vamos. Alinha aqui. Tô alinhando, peraí. Tô alinhando. Tô chegando. Eita, 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 eita. Nossa, olha que top, galera. Aí sim... Cê tá do meu lado. Top Gun, galera. Muito Top Gun. Vai, vai, vai. Vai, vai, mano. Ai, caraca. Agora a gente pode subir e fazer assim várias manobras, né, mano? Minha nossa. Olha só, gente. Que isso, hein? Como que atira aqui, mano? Eu tô seguindo você, velho. Eu devo estar com a cabeça no corpo, gente. Ai, caraca, que susto. Ai, puro. Eu bati junto, mano. Ah, eu juntei? Sim. Tava brincando de sigo mula e olha no que deu. Sigo mula. Tava brincando de sigo mula e olha no que deu. Bom, galera. Mas então é isso. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. E o recado que fica é... Não meta o garfo de um aqui, me do outro. Nossa, mano. Zoeira, galera. Isso aí. Valeu, excelência. Falou, galera. Valeu. Isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. E aí, galera. Valeu.